Meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar hoje sobre o modelo de notebook 2 em 1 da Positivo. Ele é bem bacana em relação a custo-benefício, principalmente nessa versão de 2 em 1, que é onde você pode utilizar a tela dobrada e ter o toque na tela, né? Ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar os links de referência desse modelo de notebook 2 em 1 aí na descrição, tá bom? Quem quiser, acessa os links da descrição, confere, ficha técnica, todos os detalhes. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço para achar aí os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links de referência para vocês, tá bom? Então, se você quiser ver mais informações sobre esse modelo 2 em 1 da Positivo, acessa aí os links na descrição, dá uma conferida. Se você já tiver esse modelo ou se você adquire o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo aquilo que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício, sabe todos os detalhes, deixa tudo aí nos comentários. Isso vai ser muito legal, porque vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que também querem saber um pouquinho mais, tá bom? Então, participa deixando tudo aí nos comentários. Galera, por que esse modelo de máquina é bacana? Porque hoje em dia é um dos computadores mais baratos que nós temos nessa versão 2 em 1. Eu gosto bastante da característica de construção da Positivo. Acho que ela consegue, sim, chegar em um custo mais acessível, mas ela não decai muito nos componentes, na construção do notebook. Então, acho isso super bacana. Você tem um modelo que tem um Intel Celeron Dual Core. Não é um processador extremamente potente, mas é um processador que, cara, para acessar a internet, para você abrir um Excel, abrir um Word, para você trabalhar ali fazendo a gestão da sua máquina, é super tranquilo, dá para utilizar. Você tem um modelo de Windows 10 Home, que é o Windows mais atual. Então, ele vai estar compatível com os principais softwares que nós temos no momento, porque é o Windows mais atual que saiu até hoje. Você tem a tela que você consegue dobrar totalmente, né? E utilizar a função touchscreen, que você pode utilizar tanto os seus dedos como uma caneta também sensível ao toque. Então, acaba sendo muito legal para quem é estudante, sabe? Para quem vai trabalhar e precisa desse recurso de você tocar na tela. Às vezes você desenvolveu algum projeto ali e você quer apresentar para alguém, você pode virar a tela do notebook e ir passando com o dedo. Acaba sendo muito mais fácil de utilizar, você ganha mais possibilidade. Essas versões de notebook, que é 2 em 1, normalmente é muito utilizado pelo pessoal de criação, pelo pessoal que tem que apresentar os projetos, como eu comentei com vocês, para quem estuda muito, ah, você está cansado de ficar na mesa, quer deitar um pouco, para poder ler um livro, ler um texto, ler algo que é importante para você. Cara, leva um notebook, você pode ir ali, virar ele e ficar apenas com a tela, passando as informações. Então, acaba sendo uma gestão para quem consome, para quem produz conteúdo. É algo muito específico, tenha o seu público específico. E o legal da Positivo é que ela conseguiu chegar em um excelente custo-benefício, pessoal. Por quê? Normalmente, o computador que é 2 em 1, eles costumam ser muito mais caros. Porque tem toda a tecnologia de desenvolver o equipamento, tem toda a tecnologia para dar assistência técnica, porque é um tipo de fechadura completamente diferente do que as outras máquinas. Você precisa colocar garantia, você precisa que o computador funcione quando a tela está dobrada ao inverso ali. Então, tem toda uma parte de software, uma parte de construção, a equipe desenvolvendo esse produto, que acaba tornando ele especial. E, normalmente, em outras marcas, o preço acaba subindo muito. O bom da Positivo é que ela consegue chegar em um equilíbrio entre componentes embarcados, custo e performance. Então, acho uma máquina muito legal. Não é à toa que faz tanto sucesso. É um dos 2 em 1s aí que tem um preço mais acessível e faz um sucesso gigantesco. Se você está pesquisando uma máquina para poder trabalhar dessa maneira que eu comentei com vocês, cara, acessa várias coisas na internet, tem que abrir um Word, um Excel, precisa responder um e-mail, vai ler PDF, sabe? Vai estudar ou vai trabalhar com atendimento. Precisa estar mostrando alguma coisa para alguém. É uma máquina muito bacana que funciona muito bem para esse tipo de usabilidade. Não é à toa que faz tanto sucesso. Participem aí dos comentários, deixando a opinião de vocês. Também vai ser muito legal saber o que vocês acham sobre esse modelo de notebook 2 em 1 da Positivo. Beleza? O link dele está aí na descrição. Acessa lá, confere, vê todos os detalhes. Quem já tiver ou se você tem esse modelo, participa aqui, deixando tudo aí nos comentários, a opinião de vocês, pontos positivos, pontos negativos. É sempre muito bacana ver vocês participando e vocês ajudam várias outras pessoas que acessam o canal. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e o link está aí na descrição para quem quiser conferir. Beleza? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.